Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo E eu estou aqui com um videozinho de mais um daquela série nossa do Projeto Rapunzel 2017 Eu cortei meu cabelo em dezembro, para quem me conhece, para quem não me conhece Eu cortei meu cabelo, tirei três dedos do comprimento do meu cabelo em dezembro, dia 9 de dezembro E eu cortei na altura do seio, olha quanto ele já cresceu, ele cresceu um tanto assim Então gente, meu cabelo já cresceu bastante, devido às coisas que eu venho usando nele, que eu venho mostrando aqui para vocês E hoje gente, eu vou apresentar o óleo bomba, não é nada feito com monovinho, nada disso É um óleo com ingredientes totalmente caseiros, que aceleram naturalmente o crescimento do seu cabelo Eu vou estar usando esse óleo, uma vez na semana, a partir de amanhã Então eu vou fabricar ele hoje e amanhã eu já vou começar a usar esse olhinho Tá fazendo meditação, né, daquele jeito, vocês já sabem, fazendo bastante massagem no couro cabeludo E depois eu venho falar para vocês o que eu achei, se eu gostei do resultado e tal Daqui a um mês, mais ou menos, eu volto Gente, está muito calor aqui no rio E eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse óleo bomba, vamos lá? Bom, meus amores, os ingredientes que vocês vão precisar são Óleo de coco, tá? Eu tenho um pouquinho aqui ainda, deve ter uns... um dedo e meio, mais ou menos Eu quero aproveitar esse frasco, porque o meu óleo bomba vai ficar armazenado aqui Tá? Tem essa quantidade aqui, mais ou menos Já fiz muita meditação com ele Tem pouco mais de um dedo, no fundo Mas se você tiver mais, melhor Mais óleo de coco No mínimo um dedo aí Vou precisar de óleo de rícino Tá? Uma quantidadezinha de óleo de rícino Mais ou menos um quinto do frasco Como o frasco já está acabando, já deve ter um dedo aqui Eu vou usar ele todo Azeite de oliva extra virgem, tá? Para poder chegar, pelo menos, até o meio aqui do nosso frasco Canela em pó Ou em pau, do jeito que você preferir, tá? Porque canela também acelera muito o crescimento do cabelo E gengibre E gengibre Gente, um pedaço de gengibre Vocês vão cortar ou ralar Para poder estar colocando no frasco junto, tá? Eu acho que eu vou ralar Então, gente, para começar a confecção do óleo Eu vou colocar primeiro os ingredientes Sem ser o gengibre Que o gengibre tem que ralar Então eu vou colocar a canela Não precisa muito não, tá, gente? É só um pouco Porque senão nem vocês vão aguentar o cheiro depois Eu vou colocar o óleo de rícino Vou colocar o azeite O azeite, gente, pode pôr bastante Porque ele que vai completar a nossa receitinha, né? E fazer com que conserve Eu coloquei até mais ou menos a metade Fazer com que conserve o gengibre, essas coisas Agora, gente, o próximo passo vai ser ralar esse gengibre Para colocar aqui no meio da nossa receitinha Eu sou exagerada mesmo Vou colocar aqui dentro Porque o gengibre, ele ativa muito a circulação Opa, quase que eu faço uma N aqui Então, gente, capricha aí no gengibre Aí vou misturar tudo Tudo Lembrando que mulheres grávidas não podem usar Tá, gente? Porque a canela, o gengibre, o óleo de rícino Nada dessas coisas aqui são indicadas para mulheres grávidas Tá bom? Aí vai ficar uma hora assim, gente Amanhã ele vai ficar mais escuro ainda Porque vai curtir, né? Espera 24 horas para usar Olha, quase encheu meu trástico De 200ml, tá vendo? Amanhã ele vai estar curtido e pronto para usar Aí você coa Ou não, tá? Se quiser pode usar com esses pedacinhos Que não tem problema nenhum Vai sair no bando Você coa um pouquinho E usa Tá bom? Normal na sua meditação Tá bom? Vai ficar um óleo concentrado Vai ficar um óleo puro Tá bom? Um óleo super bomba aí para vocês E vai ficar assim, tá? Amanhã vai ficar ainda mais escuro Espero que vocês tenham gostado da receitinha Tá? Eu vou mostrar para vocês o tamanho que o meu cabelo está Né? Ele está com Aqui está meu seio Três dedos abaixo do seio, tá, gente? Aqui no bico do seio Ele está com três dedos Abaixo do bico do seio E a minha franja está na boca No início da boca, tá? Ó Ó Passando um pouquinho no início da boca Então, gente, é isso Daqui a um mês eu vou voltar Com o resultado Tá? Desse óleo bomba E vou falar para vocês o que eu achei Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da receitinha caseira Usem, façam aí Me digam depois se vocês gostaram Tá bom? Beijo para todo mundo Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau